Bom dia, meus amores! O Laércio está aqui plantando Sementes do que você vai plantar hoje, bem? Sementes do que? Ui, ui, ui! Caiu tudo fora! Bom dia, meus amores! Estamos aqui aproveitando os nossos galões de ketchup Exaziou o ketchup para não jogar fora Nós resolvemos fazer dele um vasinho E o Laércio cortou E vamos replantar Replantar não, vamos plantar Semente de legumes Hoje ele vai plantar Semente de abóbora De árvore, não é isso, bem? É Nós vamos cultivar Fazer uma hortinha nos vasos Eu tenho a cebolinha também para replantar Temos semente de giló para plantar aqui também E vamos ver como que vai ser Isso aqui é uma terra que o Laércio já comprou A terra vegetal que ele já comprou Próprio para fazer o plantio Então é isso daí Nós vamos fazendo E aqui eu vou te mostrando Já tem um pouco de cebolinha Salsinha Prantado nos tambores lá em cima E agora nós vamos plantar E vamos ver se vai vingar, né? Se vai dar certo Ah, quando planta e deixar na sombra? Eu acho que a gente O galão é quente É E o sol? É E resseca muita terra Rápida demais, né, bem? Ui, aqui ela se encheu demais Tranquilo, vai Vamos lá, agora ela se encheu Ah, é? A gente vai dar uma pausa Na hora que ele começar a plantar Eu volto aqui com vocês, tá bom? Lá é só começar a plantar, meus amores É essa abobrinha que ele tá plantando Você vai fazer um buraco de quanto bem? Tem? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E joga uma semente só E joga a terra Se falhar, falhou Mas eu acho que não falha Porque são Estão bem granadas, não tá? Resolveu por duas? Está feia Ah, sim Gente, vocês dão uma olhadinha Se a semente tiver um pouco seca Escolhe a outra mais cheinha E põe as duas juntas E ela tem que estar Não, não está muito fundo buraco, não? Não, é isso mesmo? Não Ficou pouco espaço para gelar, né, Lércio? É, né? É que ela vira uma árvore grande, né? A não ser que você pegue E repranta no vaso maior Porque eu pego uma latona Daqui a de tinta grande E aqui nós vamos plantar o giló Nossa Mas semente de giló é assim mesmo, Lércio Você nunca tinha visto? Não Está miudinho Geralmente a gente compra ela só de muda, né, Ben? Ó, Ben, mas você não pode pôr muita semente, né? Tá, duas Duas Depois de ralê ela Você jogou fora o saquinho? Vou pôr de volta Ah, ali você colocou mais de duas Só uma sequinha do problema Eu pôr de ralê a ela Senão eu sei não se vai nascer Ah, mas nasce, Ben Porque você não sabe, Ben? O que está de errado? Que impeça dela nascer? Sombra, galão Ai, eu acho que está certo Gente, estamos fazendo uma tentativa, viu? Você vai colocar junto com a abóbora? Não Ah, Ben, tinha abóbora que você ia pôr junto? Ah, achei que você ia pôr junto com as lobrinhas Meus amores, depois que o Lércio semeou Jogou um pouco de água Você vai deixar na sombra Você vai deixar na sombra, né, Ben? Já que não, tá? E vai ficar aqui na sombra, meus amores Até ela germinar Quando ela flotar Eu volto a mostrar pra vocês, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês estejam gostados Até a próxima vez que Deus nos abençoar Beijo, beijo, beijo Meus amores E tenham excelentes dias Beijo